Foi provavelmente a única pessoa que me deu conselhos dentro do Fado, que me ensinou como é que eu havia de cantar determinados temas. E para mim isso é uma grande honra, porque eu sei que ele não faz isso a qualquer pessoa. É uma pessoa excepcional, com um coração e com uma formação do melhor que há. E espero que esteja entre nós muito, muito, muito mais tempo para poder continuar a dar-nos estas pérolas maravilhosas que nos têm dado ao longo de todos estes anos.